As estradas bloqueadas e as feiras canceladas devido às recentes chuvas afetaram a distribuição das agroindústrias gaúchas. Para amenizar essa situação, uma portaria do mapa permitiu a venda de produtos de origem animal em outros estados, mesmo de agroindústrias com registro estadual ou municipal. Nossa equipe acompanhou o carregamento dos produtos que saíram para outros estados. E a primeira remessa partiu no dia 17 de maio, levando 3 toneladas de queijos e doce de leite para Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Produtores como Stephanie, da agroindústria Hartmann, de cristal, viram uma oportunidade para comercializar seus produtos. Então, a gente foi abraçada pelo Brasil, porque teve uns quantos estados que nos abraçaram. Então, tanto para mim quanto o pessoal em torno dos laticínios todos, se sentiu bem abraçada pelo Rio Grande do Sul e a logística, então, foi ótima. Teve uma moça que, além de comprar a caixa, ela pagou um valor a mais para que esse valor eu revertesse em doce de leite e passasse para o pessoal que está necessitado aqui em Porto Alegre, Canoas, que é a nossa região mais. E uma amiga dela, que comprou também o doce de leite, ela falou que era para mim ver com o pessoal que se não queria colocar na loja dela, ela não ia cobrar nada em cima, ela queria até os pics para passar diretamente para nós, sabe? Ela queria fazer com que o espaço dela conseguisse ajudar, além do mais que ela conseguiu ajudar comprando alguns produtos. A engenheira Bruna Bresolin acompanhou o carregamento, destacando a importância histórica desse momento. É um movimento inédito no Brasil, através da ação de diversas entidades, principalmente através da Associação Gaúcha de Laticinistas, com apoio posteriormente da EMATER, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, secretarias. Nós conseguimos que o MAPA publicasse uma portaria liberando a venda de produtos com inspeção municipal e estadual do Rio Grande do Sul para fora, então, do nosso estado. E aí, a partir disso, nós conseguimos um caminhão com frete gratuito, que foi dado pela empresa Biontech de Minas Gerais. E a Associação de Comerciantes de Queijo, que se chama Comer Queijo, disponibilizaram a fazer a compra também desses produtos, né? Então, eles fizeram contato direto com os produtores, fizeram as suas encomendas e hoje a gente está aqui, então, nesse momento histórico, né? Fazendo esse carregamento para quatro estados, né? Devido a esse estado de calamidade que a gente está vivendo, muitos comércios foram atingidos, né? Feiras, que são um ponto muito importante para a comercialização desses produtos da agricultura familiar, foram canceladas, então, apesar deles não terem tido perdas diretas, com perda de infraestrutura, né? De equipamentos, a comercialização foi muito prejudicada. Então, uma das maneiras que a gente achou de auxiliar esses produtores, que o nosso objetivo é que nenhuma agroindústria feche, né? Foi escoar essa produção para fora do estado. O que a gente tem dito é que eles aproveitem esse momento para fortalecer esse mercado externo e que depois desse momento, né? Quando tenha fim a validade dessa portaria, porque ela é excepcional, né? Ela só tem a validade de 90 dias, que eles caminhem para um selo, selo arte, selo queijo artesanal ou para um sisme, para que consolidem esse mercado fora do estado. Para os 18 estabelecimentos familiares que mandaram seus produtos para outros estados, essa mobilização representa o quanto a solidariedade e a união de esforços está fazendo a diferença para os gaúchos. É a primeira vez que o Ministério da Agricultura estabelece um regulamento permitindo o trânsito de produtos de origem animal que não sejam vinculados ao CIF ou ao SISV, né? Estão vinculados ao serviço de inspeção estadual aqui do Rio Grande do Sul ou aos serviços de inspeção municipal ou mesmo ao SUSAF e eles poderão ser comercializados no âmbito do país desde que o órgão estadual concorde com essa possibilidade. A partir da provocação da AGL, Associação Gaúcha de Laticinistas, demandando essa possibilidade da comercialização de produtos lácteos para outros estados, trabalhamos de forma coordenada aqui na superintendência e com a gestão nacional e junto às áreas técnicas para enxergar as alternativas e atender esse pleito. Da mesma forma, nós passamos a enxergar e provocamos a AGL no sentido de que essa era uma necessidade premente deles, urgente, mas que também se estendia a outros setores produtivos. E então, que estendemos esse diálogo também com a EMATER, a direção da EMATER, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Secretaria da Agricultura do Estado, a superintendência do Ministério do Desenvolvimento Agrário e chegamos a essa compreensão de estabelecer essa possibilidade para o conjunto dos produtos de origem animal. Então, para nós é uma felicidade acompanhar isso aqui, ao mesmo tempo verificar esse comprometimento de um conjunto de instituições, de organizações, e saber que nós também temos a nossa contribuição com esse resultado. A portaria, ela tem uma validade de 90 dias e nós queremos aproveitar esse contexto de trabalho conjunto, de colaboração para que ações que são de responsabilidade do Ministério da Agricultura e que permitem a comercialização sem esse limite dos serviços de inscrição, como a adesão ao SISB ou o selo de produto artesanal, nós continuemos somando força ao longo desse período para que a possibilidade de comercialização seja permanente. Obrigada. Obrigado.